Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E se você é a minha treva Dançar o baião Mãe, mas chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Hoje eu vou dançar o baião Baião Oxi, que baião Oxi, que baião Eu já dancei, balancei Chamei com samba externe Mas o baião tem um quê? Que as outras danças não tem Por quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Oxi, que baião Oxi, que baião Oxi, que baião Roberto, você me disse Que tem a perna de um pau Meu papai vai nos braços Eu me dou logo Minha outra dança Eu me conheço Como se dança o baião Eu vou dançar o baião Salão Salão Oxi, que salão Salão Oxi, que salão Salão Eu já cantei, balancei Eu já cantei no Pará Tomei zampona em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Polícia eu quero afirmar Contou outra convivição Estou doida a pé do baião Baião Vem mais, vem mais, Roberto Oxi, que baião Que baião Roberto, pega a babaia Vem juntar o teu coração Agora é só me seguir Pois vamos treinar Baião E eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E se você quer pedir Vou trazer a papaya Que salão Oxi, que salão Oxi, que salão Eu já cantei, balancei Tomei zampona em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Polícia eu quero afirmar Contou outra convivição Que salão Que salão É pedo Baião Baião Oxi, que baião Baião Oxi, que baião Baião Oxi, que baião TomeiC Olá como se dança o baião Acabou Não se dança o baião